Urgente! Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira dia 15 de dezembro de 2022 81 mandados de busca e apreensão Alô estimados, estamos de volta professor Djalma Cremonesi nas redes sociais Nos ajude a compartilhar o vídeo de hoje que é muito importante Veja bem, a polícia cumpre finalmente nesta quinta-feira 81 mandados de busca e apreensão Expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, STF Em apuração que tramita na corte acerca dos bloqueios de rodovias Após a proclamação dos resultados das eleições gerais de 2022 E olha que eu estou pegando as informações aqui diretamente da Polícia Federal no Twitter As medidas estão sendo cumpridas, diz a nota, nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal em face de pessoas físicas As pessoas físicas e também jurídicas, empresas identificadas pelas forças federais e locais de segurança pública Então até que enfim, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal está colocando essas pessoas nos seus devidos lugares Aceitar quem atentar contra as instituições democráticas serão responsabilizados pela forma da lei Custe o que custar, seja quem for lideranças, políticos, empresários A instituição ampara o suporte da democracia, das instituições Para que elas sejam também, salvaguarda os direitos do Estado Democrático de Direito Então, aplausos à Polícia Federal que está agora nos locais fazendo 81 buscas de, mandados de busca e apreensão Polícia Federal, a Polícia Federal está na rua Um abraço, até logo mais